Oração Maria Padilha da Estrada, minha poderosa, linda e jovem Maria Padilha da Estrada, gira tua saia poderosa e traga, er, para mim, vá minha poderosa pomba gira, vá agora ao encontro de, er, e sopre meu nome, tt, em seu ouvido, vá minha pomba gira da falange de Oxum, rainha do ouro, da beleza e da sedução, traz esse homem pra mim, prometo divulgar diariamente seu nome e seus poderes, faz com nesse exato momento ele pense em mim, e não tenha sossego enquanto não me telefonar, enquanto não olhar nos meus olhos, enquanto não sentir novamente o gosto de minha boca, do meu beijo, er, não terá paz, não conseguirá se concentrar no trabalho, traz minha Maria Padilha da Estrada a esse homem pra mim, me dê essa alegria, faz com que, er, tenha agora um amor incontrolável por mim, que me deseje, que, er, não sossegue enquanto não me ver, que ele sinta meu desprezo por ele e venha atrás de mim, faça minha Maria Padilha da Estrada que eu tenha forças para não procurá-lo até que ele me procure, que ele fique encucado com minha demora em procurá-lo, traz pomba gira, er, para mim, espalhe Exu, espalhe pomba gira, gira tua saia e vá de encontro ao meu homem, e traga ele pra mim, que assim seja feito, assim está sendo feito, sei que serei atendida hoje, divulgarei teu nome como oferenda a esse pedido espalhe Axé, espalhe Maria Padilha da Estrada poderosa e formosa, amém.